Amor, amor, amor A luz dos seus olhos eu posso lembrar E sinto que o sol irá me guiar Aos caminhos para a gente se encontrar E novamente se amar A luz dos seus olhos eu posso lembrar E sinto que o sol irá me guiar Aos carinhos Manda agora, Karei! Agora, hein! Aos carinhos 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 Já fez ele?